E aí, Clãs Sheldon aqui! Hoje a gente tá vindo com Koei and the Five Pirates of Mara. Jogo de plataforma 3D pra PC, pelo que eu sei, é um indie. E a gente vai jogar um pouquinho porque a gente recebeu aqui do desenvolvedor. Vamos lá, conhecendo? Parece muito bonitinho, viu? Emergência na ilha Pari. Venha rápido. A ilha Puni. Piratas e Ladrões. Precisamos de sua ajuda. Olha que legal o trajeto. Possivelmente tá com cara da hora de tutorial. Chega de conversa, só pra... Muito bem. A gente pula. A câmera é fixa. Ela corre também. Tá bem animada a musiquinha, tá bem... Os gráficos são bonitinhos, bem ambientados, né? Apesar de ser uma mera área de tutorial. Mais dá pra fazer? A arte lembra um pouco dos personagens... Feminino da Casas Bahia. A versão nova, né? A versão nova, né? A versão nova. Na verdade é... Esse negócio de publicidade, né? Personagens de publicidade recente. Tá, muito bem. Boa aí, os 5 Piratas de Mara. Vem uma vila... Marítima de sapos. A parede invisível. O que você tá fazendo com o quê? Eu veio aqui... Se inscreveu, certo? O que você tá fazendo? O que aconteceu com a ilha? Que ilha? Nada especial. Se diz aquilo? Parece que piratas roubaram a vila. Então a mensagem estava certa. Por que eles fizeram isso? Para fazer os desafios mais interessantes, claro. Você quer se inscrever? Quer assinar? Diário. Ai, eu pulei um diário. Tem tempo? Não. Vinte. Vinte conchas. Vamos lá. Jogou. Vou sair aqui pra praia. Tem um marinho na praia. de pedra. Já tomando. Vem mais uma aí, hein? Deixa eu ver mais uma aí. Ali tem mais um. Ponto que é agradável, os gráficos são agradáveis. Tem uma historinha. Bom, eles não iam colocar uma concha no nosso barco, certo? Estamos indo bem, encontrando todas as conchas com facilidade. Vamos ver se não tem nenhuma aqui em cima desse negócio. Vamos ver se não tem um pouco mais de ajuda. Tá ali cheiro é um sapinho. Não permitir com que a gente torça a câmera. e só por enquanto só isso mesmo, gosto de mais liberdade é com cara de que... ah não tem uma parede invisível tem umas donas poxa tem um buraco embaixo da escada mas não posso acessar tem uma baita mansão quase tava muito escondida né essas conchas a primeira missão tá bem olha só que legal ela passa atrás de objetos no cenário parece uma bolinha aqui estão as conchas tem certeza que são todas essas meninas se envolveram com os piratas vamos lá falar com essa menina deve ter um corco gigante aqui por perto olá Saimi olá criança tão bom revela vou ver você também nem na popo deixamos o que temos aqui ah sim me deu um momento olha só os pontos de interesse tá bom é muita conversa é muita conversa eu quero fazer as coisas vou voltar por barco vamos ver se eu serei parado mais uma vez parece que não para o mar a movimentação do barco é bizarra mas tá bom é um rio de moinho ali ela conhece todo mundo e todo mundo é umas criaturas das trevas eu perdi a paciência com os diálogos são muito longos vamos fazer o primeiro desafio então não tem tempo sim tem tempo sim deve ter tipo um tempo para você conduir né precisa ter mais e mais estrelas não tem nada a ver acabei de pegar um negócio escondido e é que ganhamos bom tem que pegar o máximo de coxas eu acredito né mais rápido ela ficar rica melhor será o nosso equipamento é bonitinho as galinhas aqui as galinhas são objetos rígidos e imóveis tá é bonitinho tem umas coisas que podem ser melhoradas né eu nem imagino quanto tempo demorou para fazer um jogo desse um saco e uma água Oh! Hmm... Ah, tá bem! Quase. Definitivamente isso aqui não quebra, a gente precisa acionar outro botão. O Pulo dela é pequenininho, bem curtinho. Tá completa a primeira área, né? Checkpoint. Será que dá para quebrar aquilo? Tanto em um lugar mais alto? Não. A gente já tem dinheiro para comprar coisa. É bem, por enquanto não tem nenhuma grande dificuldade. Aparentemente achamos os três itens necessários. O resto é só brincadeira. Vamos brincando. Já estou com esse jogo na minha mão tem tanto tempo. Ah, tem que passar no portal. Olha o tamanho do bichinho. É, o tempo foi ruim, né? Mas tudo bem. Ó. Tá bom, né? É um chefe. Tentar concluir um pouco mais rápido. E... Vamos lá. Essa área aqui também tem... Ó. Praticamente um Crash Panticoot. Onde tem? É difícil manobrar ela. A gente tinha mais um item a ser pego. Ah, é legalzinho, viu? Não era muito meu estilo de jogo, mas era bem legalzinho. Ae! O que é que ela está fazendo, cara? Temos uma medalha de ouro, mas não coletamos tudo cheio de ser coletado, né? Ah, eu não quero. Eu quero ver isso aqui, ó. Um pedaço de mapa ali. Aí, ó. Tá, se a gente ganhar a corrida dela, ela dá um mapa pra gente. Ha, tá legal! Ta hora, a gente pode atrasar ela. A câmera é meio difícil de... Acompanhado, mas está muito bem até... Tancamos mais uma... A gente vai ganhar corrida, hein? O mapa é nosso já... Cada área faz uma posição diferente... Fácil... Beleza, ganhamos o mapa... Agora a gente tem que voltar lá para a ilha principal... A gente pode levar para a cartógrafa... Tirar a nuvem de cima e a gente pode explorar... Areas novas... Está bem... Está aí pessoal... O Poe and the Five Pirates of Namara... Eu não vou me satisfazer... Não acontece nada... Vou tentar bater também nada... A nevoa, vou ver o que acontece... Deve fazer plum... Nada acontece... Aí mais um joguinho indie bonitinho... Vocês gostaram desse joguinho? Parou... Parou... Gostou desse joguinho? Deixe seu like... Se inscreva no canal... Deixe nossos vídeos... Joga jogos indie Metroidvania e recomendações... Esse é um jogo indie... Concedido pelo desenvolvedor... Muito obrigado... Obrigado pelos que acompanharam... A gameplay... Deixa um comentário para a gente... A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Deixe seu like...